Galera, se vocês gostam do meu canal, não se esqueça de se inscrever, de ativar o sininho e dar o like nos meus vídeos, beleza galera? Então é isso e fiquem com o vídeo! Fala galera! Beleza! Aqui o DDT, que sejam muito bem-vindos a mais um vídeo! E galera, estamos aqui com, novamente, com Hot Wheels pra vocês galera, porque da última vez que eu gravei, o pessoal gostou demais, demais mesmo galera! Então, eu decidi trazer de novo pra vocês né? Então galera, vamos aqui nessa fase aqui, não, vou nessa daqui porque eu sou bala, sou bala! E bala, eu vou escolher o... escolher esse carro mesmo, tô nem aí! Se eu perder, tudo é hein? Eu sou ruim galera! E galera, se vocês gostarem desse vídeo, já deixa o seu like pra ajudar, se inscreva no canal e coloca esse comentário pra eu saber quem é que tá assistindo e quem não está, beleza? É, se bem que esse no comentário eu não sei quem é que tá assistindo, aí se comentar, eu sei que já assisti, que já tá assistindo né? E essas coisas, beleza! Vai começar aqui e começou, começou mano, começou já! Aqui, vamos pegar aqui o negócio, ô louco mano! Já tem um monte de carro aqui, já mandei um balãozinho aqui ó, beleza! Ah, errei, errei! Na cagada eu acertei no carro mano, na cagada eu acertei! Beleza, vamos lá, pegar esse nitro bala, peguei esse poderzinho aqui também, bala! Esse negócio aqui, eu também, eu não sei o que passar, galera! Eu não sei o que passar aquele negócio ali! Então já vamos aqui, eu já tô fazendo drift de... Três anos e dez pontos! Eita, eu até bati o negócio aqui mano! Bati até no carro! Ah, puxa, vai me bater! Bateu não homem! Vai até me bater não homem! Ixi homem! Ó, peguei até um nitro aqui, top! Peguei mais um nitro aqui, top! Ah, eu vou cair! Vou cair! Não é nada! Cai não homem! Sou bala! Não vou pegar esse negócio aqui não galera! Eu só vou pelo outro lado aqui, tem um poder muito bom! Nossa, nossa, eu vou bater! Eu bati! Bati! Ó, se alguém passar de mim, já era! Errou! Errou! Ô, louco mano! Consegui aqui mano! Ó, eita nóis galera! Passou legal aqui agora! Já tomo esse choque aí, bonitinho! Bem bonitinho! Eita, o cara bateu aí também mano! Isso é louco! Ó, já tem um carro azul aqui do meu lado na minha cola! Mano, vamos passar! Vamos passar esse negócio aqui! É passando agora rapaz! Passando, passando, passando! Peguei o Ice... É! Arma de gelo! Eu não gosto de usar esse negócio, já gasta assim! Mano, arme! Arme de gelo! Que merda! É pra me pegar o negócio ali! Peguei, peguei, peguei! Só bala! Galera, eu acho que eu vou jogar dois mapas aqui pra vocês, porque... Como vocês são meus inscritos, né, o vídeo não pode ficar muito, é, devagar não, muito curto, então eu já gosto de gravar mais de ouro pra o vídeo ficar um pouquinho louco pro pessoal gostar, gostar. E se vocês quiserem mais, não se esqueçam do seu like, né, que eu já falei, comente, né cara, pra mim, tá sabendo que tá assistindo. Galera, vamos chegar a meta de 200 inscritos, galera, tamo quase chegando a 200 inscritos, então eu tô trazendo vários vídeos aqui, vários gameplays de muitos tipos de jogos. Esse jogo aqui eu tô jogando pra PC, né, esse jogo aqui eu acho que tem pra PS2, que eu tava vendo lá no YouTube, tem pra PS2, Xbox, Xbox One e, sei não, sem outro resto não. Não sei se tem pra Play 3, Play 4, aí já não é comigo não, aí já não sei. Vamos embora então, vamos embora. Eita, não! Vai, 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 tira o poder dos caras, tira o poder dos caras. Tá querendo sair não, quer sair não. Ai meu Deus do céu. O poder não quer ir. O cara, ai, agora sim, depois de um ano o negócio vai, pelo amor de Deus. Vamos lá, galera, tamo na última volta. E Rambor, galera, Rambor. Se vocês... É... Se vocês sabem como passar, assim, abrir uma passagem secreta, que aqui nesse jogo tem portas pra passagem secreta. Eu não consigo abrir, eu não sei abrir, mano. Se vocês souberem, coloquem nos comentários pra mim ficar atento. Se não, também não sei se vocês não souberem, eu vou colocar, vou pesquisar aí como passar, né. Porque o negócio aqui, o bagulho é doido, uma parada é frenética, então. Vamos lá, já vamos pegar o turbo aqui, ó. Beleza, beleza, olha lá. Ó o bicho feio, ó o bicho vindo, moleque. Ó, pegamos outro negócio aqui. Eu não gosto desse negocinho de usar esse poderzinho enquanto a gente tá em primeiro lugar. Então eu já gasto tudo. Ó, tamo na última volta, galera. Tamo na última volta. E ganhamos, ganhamos, ganhamos. Tô nem aí, ganhamos, ganhamos. Ainda deu um drift muito top ali. É, galera. Vamos jogar mais um. Beleza, vamos lá. Desculpa se vocês estiverem ouvindo passarinho cantando, meu. Que é, pelo amor de Deus, o bicho não tá alegre, tá alegre. Tá comemorando minha vitória aqui no jogo. É, isso aí. Agora eu vou jogar aqui, galera. Nesse daqui, ó. No médio. O hard eu ainda não desbloqueei. Desculpem aí, galera. Vou jogar nesse daqui. Rambor, galera. Rambor. Deixa eu ver... Vou nesse daqui. Pode ser esse daqui mesmo. Rambor, galera. Vamos vencer essa parada aqui, mano. Se vocês quiserem mais vídeos com webcam, eu posso estar trazendo também hot rules com webcam. Mas isso depende de vocês, galera. Só depende de vocês se vocês quiserem mais, beleza? Então, rambor, rambor, rambor. Tamo nessa fase aqui. No modo médio. O hard, quando eu desbloquear, eu vou trazer pra vocês também. Que... Vocês devem estar. Ah, se jogando fácil, olha. Que merda. Se jogando difícil, que é melhor. É, galera. Então... Vocês que gostam aqui no médio. Hard. Sem moleza. Rambor, então. Rambor, rapaz. Eita, nozes. Eita, nozes. Ali tem um poderzinho muito bom. Que eu já vou gastar aqui nesse cara. Já tomo esse choque aí. Top. É, galera. Vamos ganhar essa parada aqui. Porque o negócio é doido. O negócio é parada é doido, mano. Ainda pegamos um nitro aqui. Ah! Ó, pegamos dois nitros, mano. Que sorte. Rambor. Nossa, eu bati três nitros, mano. E o outro eu vou usar daqui a pouco. Nossa, eu tô batendo em tudo. Ah, eu bati de novo, mano. O cara vai me passar daqui a pouco. Agora eu uso o meu último nitro, né? Se tivesse mais um também. Ó, mais um nitro, mano. Pelo amor de Deus, véi. Ah! Vamos rambor. Galera, se vocês... Estiverem escutando que o áudio tá meio estranho. É porque... Ai, tinha mais um nitro. É porque, galera. Eu tô usando o... O fone com o headset, né? Eu tô usando o headset com o microfone. Então, o áudio fica meio diferente. Sim, galera. Mas tira o chiado do computador. Da última vez que eu fui gravar o jogo, eu deixei o áudio no 1 do jogo e saiu mais alto do que a minha voz. Então, assim parece que tá melhor. Assim, se vocês não quiserem assim, da próxima vez eu trago normal também pra vocês, beleza? Nossa, eu peguei uma mine, mano. É uma bombinha muito top, véi. Vou deixar aqui, ó. Aí os caras vão explodir ali, né? Já explodiram, eu acho. É. Ninguém consegue escapar desse... Ai, eu bati de novo. Meu Deus do céu. O cara me passou, mano. O cara me passou ali. Eu vou atrás dele, mano. Ai, ele... Bomba. Errou. Consegui... Desviar da bomba dele, mano. Ai, agora eu não consegui, não. Mas eu não capotei, mano. Que cagado. Ó, tem um... Míssel. Ainda bem que não é a última volta. Mano, que merda, véi. Agora sim é a última volta. Eu bati no Paranauê, véi. Eu bati no Paranauê. Uhul! Tá dando lag, porque... O gravador que eu uso, galera, é o Fraps. O Fraps, não sei como é que fala. Na minha... Não entendi assim. Aí ele tira muito FPS, galera. Tirar muito FPS. Eu jogando sem gravar, fica com 60, 70 de FPS. Aqui eu tô com 9 agora, mano. Aqui, agora, eu tô com 12, 11, 10. Entendeu, galera? E eu bati de novo, véi. Que merda. Vai, corre. Ai, nossa, que sorte. Peguei na hora certa. Peguei na hora certa. Aí ele vai ter outro. Beleza, beleza. Vamos dar aquele drift lindo, né? Mentira. Aí ele tem outro. E se não tiver mais aqui, eu uso o meu. Porque eu sou bala. Sou bala. Ai, vamos lá, vamos lá. Vamos ganhar, galera. Vamos ganhar, vamos lá. Beleza, galera. Venceu em primeiro lugar de novo. No modo médio. E, galera, se vocês gostaram, já deixa o seu like. Não se esqueça do favorito. Comente. E é isso, galera. Deixa o seu comentário pra eu saber quem é que tá jogando aí. Quem é que tá assistindo meus vídeos. E é isso, galera. Quem não é inscrito, se inscreve no canal. Deixe seu like. Deixe seu comentário. E é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Tchau. E fui.